Uma das coisas fantásticas da região do Prado é o Pato Roco. Não, não esse Pato Roco, o bar dele, que é também Pato Roco. Esse aqui é simpático, tudo bem, Pato? Tudo bem, Zé Jota? Tudo ótimo. E o Botecário este ano bombando e a expectativa é a melhor possível. A expectativa é a melhor possível. O Pato Roco vem homenageando uma cidade muito charmosa do século XVII, chamada São Bartolomeu, hoje Distrito de Ouro Preto. E eu venho mostrando uma comida típica mineira, que levou o nome de porco ao molho pardo. Na verdade, é uma homenagem ao frango ao molho pardo. É um pernil feito com o molho do próprio pernil, incrementado com chouriço para dar só um tom de molho pardo, polenta frita e quiabo assado, salteado na manteiga. São Bartolomeu, São Bartoloseu, São Bartolonosso, todo mundo convidado, até porque o mineiro gosta de bar. E o CJ, Botecário.